Galera, Renatão na área, se você é mulher e está sofrendo com o inchaço, queda de cabelo, um cansaço que nada te descansa, você não sabe mais o que fazer para recuperar a energia que você teve um dia de conseguir fazer aquele tanto de tarefas que você tinha e conseguia realizar, você está morrendo de vontade de voltar até essa vida, mas não consegue. Nem o sono, quando você consegue dormir, ele não te descansa mais. Parece que você fala assim, vou tirar o final de semana para descansar. Não adianta. Você continua cansada do mesmo jeito. Ele não é suficiente para recuperar a sua energia. Além disso, o seu colágeno da pele também está despencando. Começando a aparecer açougas, vincos, até mancha está começando a aparecer na tua pele, coisa que você não tinha antes. Às vezes você está até com cisto, você está até com mioma, sem falar nas ondas de calor. Você que não está na menopausa ainda, sua TPM é insuportável. Mulheres com esses sintomas que eu falei aqui, fica até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar um protocolo, tá? Com chás, com jejum e com suplemento, que você vai começar a fazer hoje na sua vida. E eu te desafio, tá? Depois de um ciclo de 21 dias, você voltar aqui para me falar como você está quanto a esses sintomas que eu te falei. Se você aceita esse desafio, escreve aqui, eu aceito esse desafio. Você que está na menopausa, pode fazer. Você que não está na menopausa, mas tem todos esses sintomas que eu falei, é como se o seu corpo estivesse preparando para a menopausa. Você está com problemas hormonais. E não adianta usar hormônio. Isso vai melhorar naquele momento, mas depois vai voltar tudo de novo. Então, você tem que fazer um protocolo que eu vou te ensinar aqui, que é um protocolo natural, colocando o seu corpo para funcionar novamente como ele já funcionou um dia da maneira certa. Você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, prazer. O meu nome é Dr. Renato, sou especialista em nutriendocrinologia. Sou também mestre em medicina naturalista pela Universidade da Espanha, no Atlântico. E sou farmacêutico. Já elaborei mais de 2.800 fórmulas farmacêuticas que existem no mercado. Inclusive, muitas fórmulas para essas questões que eu falei aqui. Mas a minha grande paixão é a medicina naturalista. É como recuperar a nossa vida, é como recuperar toda a nossa performance física através dos recursos da natureza, tá? Você que está chegando hoje aqui, não repara não, porque o Renatão faz vídeo sem edição. Faz vídeo sem edição de tutaço, imagens sem cortes. Então, do jeito que eu falar, vai sair aqui, tá bom? Do jeito que eu sou, na minha essência, o Renatão é gago. Tem hora que vai travar aqui, mas depois vai sair tudo, fica tranquilo. Você vai entender. Eu só vou te pedir uma coisa. Pega caneta, pega papel, senta num lugar confortável, que eu não vou fazer um videozinho com receitinha. Eu vou te dar uma aula e se você aprender o que eu vou falar aqui, vai mudar a sua vida. Muitas pessoas pagam consultas caríssimas, que eu não sou contra. O profissional realmente tem que ser reconhecido. Inclusive, quando eu preciso, eu também gosto de ir em pessoas assim, tá? Mas, mas, o que eu quero te falar? Esse vídeo aqui é verdadeiramente uma aula, tá? Um curso que você vai aprender muito, coisas que você não aprende em outro lugar. Então, senta e aproveita esse conteúdo. Não despreze esse conteúdo, que esse conteúdo pode transformar a sua saúde e fazer você ficar livre desses sintomas. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com quem chegar até o final desse vídeo. E eu vou ler a sua mensagem aqui de agradecimento, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Mas antes, o que é que eu vou pedir pra você começar a semear? Quando você quer colher, quando você quer receber alguma coisa, quando você quer colher, antes você tem que plantar. A lei é desse jeito. Como que você pode fazer isso que eu tô te falando? Compartilha esse vídeo, porque você pode salvar uma vida. Todos os dias eu recebo depoimentos aqui de pessoas que transformaram, saíram da depressão, saíram do transtorno de ansiedade, parou de tomar o meprazol, pantoprazol, o intestino ficava cinco dias sem funcionar, hoje funciona todo dia. Tá melhorando cabelo, tá melhorando pele. Todo dia eu recebo depoimento de pessoa que nunca me viu e apareceu um vídeo meu lá e começou a ver, gostou, começou a praticar. Então, compartilha esse vídeo que você vai ajudar a vida de muitas pessoas, eu tenho certeza disso. E deixa o seu like, pra mim ele é muito importante, pra eu saber se você gostou desse vídeo. E mais do que isso, deixa seu comentário aqui, fala pra mim de onde você é, quer te conhecer, o que você não gostou desse vídeo, o que você gostou, que assunto que você quer que eu fale aqui, que eu quero ajudar vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo que tá aqui. Tá sentada e tá preparada? Primeira coisa que você tem que entender, por que que você tá sofrendo isso tudo? Você vai entender hoje. Por que que quando você tinha 18 anos, você não sentia isso tudo? Talvez você sentia só uma TPM forte. Porque a sua progesterona, escreva aí, progesterona é um hormônio, tá? Que na sua juventude fica muito alto. Você tem um disparo de progesterona. E a progesterona fornece a você, tudo isso, uma pele esticadinha. Você fala, ai, quando eu era novinho, não sei o quê. Aquela pele esticadinha. Aquele cabelo sedoso, bonito, cheio, né? Com 18 anos você tinha isso. Aquele vigor, aquela vitalidade, que você nem dormia direito, mas acordava pronta pra vida. Toda, tava tudo em pé, tava tudo em cima, tava tudo perfeito. Por que? A progesterona faz isso. Só que nós temos um problema, tá? A partir dos 28 anos de idade, a progesterona que sempre tinha aquela potência, que ela sempre subia e mantinha aquele platô, ela começa a perder esse platô e começa a cair. Então, aí você começa a ter uma queda da progesterona. O que que acontece quando a progesterona da mulher começa a cair? O cabelo dela já não é o mesmo. Por que? Como você tem pouca progesterona, aprende isso aqui que ninguém te ensinou, tá? Teu corpo precisa de quê? De nutriente pra fabricar mais. E como você come errado, você não come certo há muitos anos, teu corpo começa a pegar nutriente do seu cabelo, tá? Teu corpo começa a puxar nutriente do seu cabelo ali e seu cabelo vai ficando realmente desnutrido. Aí começa a dar ponta dupla, começa a dar um monte de coisa do seu cabelo que você vai perceber ali seu cabelo perdendo a qualidade, perdendo a vida, tá? E aí você usa shampoo anti-queda, shampoo especial, suplemento e dá uma melhoradinha, mas depois volta. Por quê? Aprende, gente. Porque teu corpo tá pegando nutriente do seu cabelo e tá acabando com a saúde do seu cabelo. Entende? Pra quê? Produzir mais progesterona. Mas nunca vai ser suficiente. Só progesterona vai continuar caindo. Muitas mulheres começam a desenvolver cisto, começam a desenvolver miomas, tá? Começam a alterar toda a cascata de hormônio, começam a perder a libido e pior ainda. Algumas vão lá e tomam anticoncepcional. Aí que piora mais o processo, diminui sua progesterona mais ainda. Então tudo isso acontece por causa da progesterona. Então, esse protocolo que eu vou te ensinar aqui, ele vai fazer o quê? Desinflamar seu corpo. Porque um corpo inflamado, a progesterona nunca vai subir. Eu vou te ensinar um protocolo que vai nutrir seu corpo. Porque um corpo nutrido não precisa de ficar roubando nutriente do seu cabelo, roubando nutriente da sua pele, tá? Então, com isso tudo que eu vou te falar aqui, a gente vai fazer essa desinflamação, vai fazer essa nutrição, tá? E nós vamos fazer o quê? Corrigir seu nível de cortisol. Todo mundo escrevendo aí cortisol. Por quê, Renato? Cortisol bloqueia a produção de progesterona. Ele bloqueia o receptor que a progesterona age. A progesterona age no mesmo receptor do cortisol. Renato, mas como que esse cortisol, meu, sobe? Quando você está estressada, tá? Então, quando você está muito estressada, bloqueia a produção de progesterona ali. A progesterona não é que bloqueia a produção. É que ela não consegue agir no receptor, tá? E aí você começa a perder os benefícios da progesterona. Porém, quanto menos progesterona, mais cortisol. Porque seu corpo, quando ele vê que sua progesterona está baixa, ele começa a entrar numa situação de risco. Por exemplo, tem muita mulher aí com depressão, que na verdade não tem essa depressão. Ah, eu tenho depressão, depressão veio. Não, é a progesterona dela que está baixa. Quando a progesterona baixa, vai te dar um estado depressivo. Por que que mulher, algumas mulheres têm depressão pós-parto? Porque depois do perto, a progesterona despenca. Então, realmente bagunça todo o sistema nervoso dela. Por causa da progesterona. Por que que a mulher, quando está grávida, ela fica bonita, ela fica com a pele esticadinha, com aquele cabelo cheio? Porque o corpo dela precisa de muita progesterona pra segurar o bebê ali. E essa progesterona, a mulher vê a diferença. A mulher fica boa, ela fica bonita. Ela passa meses ali maravilhosas. E depois, quando começa a cair a progesterona, sai de perto que começa a mudar tudo. Então, a progesterona é o hormônio da vida. Espero que vocês tenham entendido. Como eu falei pra vocês, isso aqui eu quero trazer todas as informações pra vocês realmente conhecerem o corpo de vocês. Então, não adianta você sair tomando remédio pra sintoma. Sintomas de onda de calor, de cansaço, de queda de cabelo. Não adianta se você não corrigir a causa, tá? É que nem minha casa tá pegando fogo aqui. E aí, eu preciso de alarme. Eu preciso de um alarme avisando que tá pegando fogo. Em vez de apagar o fogo, eu só desligo. Esse alarme, não adianta nada. O incêndio vai continuar destruindo. Se você não corrigir isso, você vai continuar destruindo o seu corpo. O que você vai fazer? Primeira coisa, vamos parar de inflamar. Porque a inflamação aumenta o cortisol. Renato, como que eu paro de inflamar? As mulheres têm que tirar a primeira coisa, tempero pronto. Se você não tirar tempero pronto da sua casa, você vai continuar inflamando e aumentando o cortisol. Porque esses temperos prontos, tem uma substância que chama monossódio glutamato. É o que deixa gostoso, é o que deixa uma delícia, mas é o que faz você ficar inchada e é o que bagunça o teu sistema nervoso e dispara teu cortisol. Inflama o seu intestino. Então, tempero pronto, você não vai usar. Você vai usar temperos caseiros, tá? O sal, você vai usar o sal rosa. Por que, Renato? Porque ele tem mais de 78 minerais que regulam, tá? Mas mesmo assim, você vai diminuir o consumo de sal. O que é preciso que você tome? 4 litros de água por dia. Uma mulher, quando ela perde progesterona, ela começa a ficar cada vez mais desidratada. Por isso que a sua pele não é igual quando você era um bebê. O bebê tem muita água, tá? E com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo e perdendo essa água. Então, é preciso que você tome 4 litros de água por dia, tá? Isso aqui é uma base. O que mais que eu preciso? Que você tire açúcar. O açúcar, ele vai lá na parede do seu intestino, ele desregula, ele faz um processo inflamatório e seu cortisol sobe. Glúten, farinha de trigo, inflama a parede do seu intestino e faz a mesma coisa. Você tem que retirar. Então, isso que eu falei, você tem que tirar da sua vida e começar a comer comida de verdade. Você precisa comer comida de verdade. Arroz, feijão, carne, legumes, salada, tá? Tudo que é comida de verdade, que não foi processado, vai te fazer muito bem. Agora, vamos ao chás, tá? Que é o protocolo que eu vou te ensinar aqui. Você pode tomar durante 15 dias do mês isso aqui. Na verdade, você pode tomar mais, tá? Mas se você não está muito bem, você vai tomar 15 dias todos os meses, tá? Que vai regular muito essa parte sua. O que você vai precisar? A de amora. A amora regula os níveis de estrogênios, tá? Melhorando aí todo o equilíbrio de hormônio seu. Outro chá que a gente vai precisar é de espinheira santa. A espinheira santa melhora o meu estômago, a produção de amante. O que o meu estômago tem a ver com isso tudo, tá? Quando você não tem uma digestão boa, você sofre de azia, de gastrite, de refluxo, o que que acontece? Você vai levar sofrimento pro seu intestino. Mas o que que meu intestino tem a ver com isso? Tudo! O seu cortisol sobe por causa da sua má digestão, por causa da alimentação errada. Então a primeira coisa, eu vou colocar a máquina do seu estômago pra funcionar. Porque ele tem que fazer uma digestão perfeita. Então por isso que eu preciso da espinheira santa. Pra melhorar a digestão do seu estômago, pra quando descer no seu intestino, seu intestino conseguir absorver os nutrientes e não deixar o seu cortisol subir. Outro chá é o chá de, você já deve ter ouvido falar como erva de São João, tá? Ele tem uma substância ali que a gente chama de hipérico, tá? O hipérico, ele vai melhorar a tua depressão. A tua ansiedade, mas não tem depressão, tá? Mas sabe esse nervosismo, esse mal-estar que você sente aí? Exatamente, são os seus neurotransmissores desregulados. O hipérico, ele vai ajudar a regular essa neurotransmissão e equilibrar muito melhor o seu corpo e a sua saúde. O outro suplemento agora, agora eu vou falar de um suplemento que você tem que tomar pro resto da sua vida. É o ômega 3. Por quê? Ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório. E como eu disse, um corpo inflamado atrapalha a produção de progesterona. Então, as minhas pacientes, tá? Que eu consulto, aí a gente faz uma prescrição de ômega 3 na dosagem pra necessidade dela. Como esse vídeo é pra todo mundo, eu não vou passar uma dosagem específica, tá? Mas no mínimo, um grama após o almoço e um grama após o seu jantar é uma reposição normal. Então você tem que fazer isso. O uso de ômega 3 após o seu almoço e após o seu jantar, tá? Isso também vai ajudar. Você vai colocar uma colher de sopa de amora. Pode ser as folhas, tá? Você pode moer essas folhas, tudo, tá? Mas você vai pegar ali duas colheres de sopa de amora, uma colher de sopa de espinheira santa e uma colher de sopa de hipérico. Esses três chás, você vai ferver em mais ou menos ali 100 ml de água. Na verdade, você não vai ferver, desculpa. Você vai esquentar, tá? Quando começar a ferver, você desliga, joga todas essas quantidades que eu falei, tampa e deixa 10 minutos. Você vai tomar à noite antes de dormir. Por quê? À noite começa a ter o processo de produção hormonal. Você precisa de progesterona pra dormir bem pro seu sono ser de qualidade. Se o seu sono não for de qualidade, você vai ter cortisol alto. Com cortisol alto, sua progesterona não vai ser produzida. E a última coisa que eu quero te falar aqui, que é essencial. Mulheres que têm esse hábito, que eu vou falar aqui, consegue segurar muito melhor a produção hormonal, que é o jejum intermitente. Renato, eu não sei fazer jejum intermitente. Você vai fazer um jejum de 12 horas básico, tá? Jantou às 8 horas da noite. Até no outro dia, 8 horas da manhã, pronto, você fez um jejum de 12 horas. Mas o tempo que eu tô dormindo, vale? Vale também do mesmo jeito. O tempo que você dorme, também tá contando como se fosse, tá? Então você vai fazer o jejum intermitente. Qual que é o detalhe? Você tomar esse chá à noite, quando você estiver iniciando o jejum. Também vai melhorar muito. E pela manhã, um chazinho de hortelã, tá? Durante o seu jejum. E durante o jejum da manhã, se você conseguir tomar dois litros de água, melhora ainda. Anotou o protocolo inteiro? Então é uma surpresa pra você que tá aqui então, tá? Você que chegou até o final desse vídeo, eu só falo isso no final dos meus vídeos. Eu não falo no meio, eu não falo no começo, porque é pra quem ficou até o final. Quem viu e já saiu, não vai apertar o link da descrição com certeza. Sei que tá aqui o que eu vou te falar. Então a surpresa pra vocês, eu tenho aqui um livro com 50 receitas pra pele, receitas caseiras que melhora ruga, mancha, tá? Vai ajudar a sua pele assim imensamente. E é um valor super, 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 super barato pra você, tá? Que tá aqui assistindo esse vídeo, acho que vai sair R$7 por mês, tá? O link tá aqui na descrição. Começa a fazer essas receitas que você vai ver mudança na sua pele drasticamente. São 50 receitas caseiras e naturais. Você que chegou até o final desse vídeo, você ficou sabendo disso. Quem saiu antes, perdeu essa chance. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.